Ela quer os tralha, quer os prostitutos Sai da puta que pariu pra dar pra vagabundo Entrou no Uber, a localização rio do pau Pega a corona e o direto sobe a principal Passou do trilho, duas piscadas, tá suave, tá legal A xoxota dela pisca quando vê os menor de pau Vem fuder, vem fuder, vem vem fuder com os menino do bacalhau Vem fuder, vem fuder, vem vem fuder com o menino do FBI Vem fuder, vem fuder, vem vem fuder com a quadrilha do Dordi Vem, vem fuder, vem fuder, vem fuder com a quadrilha do Pará De lá lá, relógio maciçada, elas vêm de todo lugar da baixada Vem com o menino do chapa, quer andar de trem bala Que a mão tá na mil duzentas e sentiu o vento na cara Só não pode se assustar quando vê o nosso acenal Vem fuder, vem fuder, vem vem fuder com o menino do bacalhau Vem fuder, vem vem fuder, vem vem fuder com o menino do FBI Vem fuder, vem vem fuder, vem vem fuder com o menino do bacalhau Ela quer os tralha, quer os prostitutos Sai da puta que pariu pra dar pra vagabundo Entrou no Uber, a localização Rio do Pau Pega a corona e o direto sobe a principal Passou do trilho, duas piscadas, tá suave, tá legal A xoxota dela pisca quando vê os menor de pau Vem fuder, vem fuder, vem vem fuder com o menino do bacalhau Vem fuder, vem fuder, vem vem fuder com o menino do FBI Vem fuder, vem fuder, vem vem fuder com a quadrilha do Dordi Vem vem fuder, vem fuder, vem fuder com a quadrilha do Pará De lá lá, relógio maciçada Elas vêm de todo lugar da baixada Vem com o menino do chapa, quer andar de trem bala Quer montar na mil duzentas e sentir o vento na cara Só não pode se assustar quando vê o nosso acenal Vem fuder, vem fuder, vem vem fuder com o menino do Bacalhau Vem fuder, vem vem fuder, vem vem fuder com o menino do FBI Vem fuder, vem vem fuder, vem vem fuder com o menino do Bacalhau Quem tá de frente é o proibidão do rim, tem que respeitar Vem fuder com o menino do Bacalhau Vem fuder com o menino do Bacalhau